Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Para quem pede o fair play financeiro com o único objetivo de parar o Botafogo, o desespero pode aumentar. O Botafogo caminha muito bem dentro e fora de campo. Planejamento, organização, evolução. Ontem uma reunião importantíssima no estádio Newton Santos. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre o tema e, claro, sobre a partida de amanhã. O Fogão vai enfrentar o São Paulo às 21h30 no estádio Newton Santos, lotado. Primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Pessoal, ontem reunião semestral na nossa casa. Tudo lá no site oficial do Fogão. Vamos ler? Com o objetivo de reforçar a estratégia para o ano e acompanhar os resultados esportivos e financeiros, Botafogo realiza evento com colaboradores da área corporativa e do futebol no Newton Santos. Primeiro ponto, o Botafogo já fez reuniões como essa anteriormente. E, geralmente, as reuniões aconteciam no Hotel Hilton. Agora o Botafogo tem um espaço adequado no Newton Santos para que haja reunião semestral com tanta gente participando. Evolução, quem viu o podcast que foi ao ar na Botafogo TV semana passada, observou o Alessandro Brito, o head scout do clube, falando que no início da SAF, o Botafogo não tinha nem cadeira nem mesa para reunião. As reuniões aconteciam fora do estádio, em restaurante da cidade. O Botafogo evolui dentro e fora de campo. Estava muito complicada a situação do Fogão antes da implementação da SAF. E o Fogão segue, então, caminhando muito bem. Agora, nesta segunda, dia 16, o Botafogo realizou no estádio Newton Santos a reunião semestral com os colaboradores, tanto do setor corporativo como também do departamento de futebol. A conferência teve como tema, entre aspas, passado, presente e futuro. Inspirado na campanha de uniformes da temporada, o evento teve objetivos importantes como reforçar a estratégia para o ano, destacar as conquistas da SAF durante o primeiro semestre de 2024, a implementação de uma cultura organizacional e o planejamento futuro. John Textor, acionista majoritário, marcou presença por videoconferência e valorizou dedicação de todos por um Botafogo cada vez mais forte. Vamos às aspas do Textor. São dois, quase três anos que estou aqui no Botafogo. É um projeto extremamente gratificante na minha vida. O que eu pensava que seria apenas um projeto no mercado do futebol, se tornou uma experiência revolucionária para mim. Penso que o ambiente corporativo aqui é especial. Todas as ideias que chegam são positivas e vêm com ambição. Palavra importantíssima num clube gigante no mundo como o Botafogo. Galera, seguimos. Não há nenhuma adversidade que não conseguimos superar juntos. Esse é o sentimento que tenho da nossa família no Brasil, exaltou John Textor. A reunião foi conduzida pelo CEO Tayro Arruda e pelo Departamento de Gente e Cultura. Durcésio Melo, presidente do Clube Social, também prestigiou a atividade. Ao longo de todo o evento, foram promovidas rodas de conversas sobre diferentes assuntos. A primeira teve o foco no esporte e contou com as participações dos atletas Júnior Santos, Lucas Bertain e Ana Sátila. A segunda foi sobre o papel de um clube de futebol dentro do tema de responsabilidade social importante. Para fechar, o tema foi sobre tendências do futebol e a rede multiclubes. O Botafogo faz parte da Eagle Football, a holding do John Textor ao lado de outros clubes importantes. O CEO do Botafogo, Tayro Arruda, valorizou a colaboração de todos no evento e detalhou o processo de implementação dos sete valores para a construção da cultura organizacional do clube. Aspas para Tayro Arruda, galera. O tema desse semestre é a cultura. Todo mundo tem uma criação diferente, mas a gente deve compartilhar os mesmos valores, os mesmos princípios, respeitando a história e o DNA do Botafogo. Queremos criar a nossa cultura organizacional. A partir daí, nós vamos trabalhar dia a dia para que ela seja enraizada em todas as áreas, para que todo mundo possa compartilhar esse sentimento de união e de pertencimento dentro do clube, declarou o CEO. Quer dizer, cultura organizacional fora do futebol e dentro de campo, uma cultura de futebol que o Botafogo já vem implementando. Tudo bem, o Glorioso está investindo muito no profissional, vai evoluir com o CT, a base também vai ter características muito parecidas com as do time profissional do Botafogo, mas isso demanda tempo sim, até porque o Botafogo agora está envolvido em muitas frentes, dentro e fora de campo, pagando dívida, pensando em estruturação, disputando títulos, libertadores, campeonato brasileiro, muita coisa acontecendo. E a evolução é gradativa, mas também é perceptível. Com essa organização fora de campo e com o Botafogo apresentando um modelo de jogo eficaz, a tendência de que o Botafogo continue voando na sequência para brigar sempre em cima nas tabelas. Porque o clube se organiza fora de campo e também gera um modelo de jogo em campo para, no final, levantar taças. Resultado esportivo e resultado financeiro. Isso é um detalhe importante que é visto logo no início aqui, com o objetivo de reforçar a estratégia para o ano e acompanhar os resultados esportivos e financeiros, o Botafogo realiza evento com colaboradores. Quer dizer, resultados esportivos, depois resultados financeiros. O clube tem que levantar canecos, tem que conquistar, ganhar títulos pessoal. E o Botafogo caminha para isso. A torcida amanhã vai chegar junto, claro, lá no estádio Newton Santos, na nossa casa, para torcer e apoiar muito. Uma festa espetacular, mosaico, dupla face. Vai ser um negócio realmente sensacional. Só que o time precisa se apresentar mais uma vez bem em campo, porque vai enfrentar um São Paulo muito forte. Um time que tem tradição na competição dos maiores clubes do Brasil. O Botafogo não pode falhar, o Botafogo não pode dar brechas. Eles têm um time muito forte, um elenco realmente espetacular. Mas precisa jogar cada vez melhor. É assim, passar por cima dos adversários, sejam eles fracos ou fortes. Para isso, o técnico Arthur Jorge pode ter John no gol. Na lateral direita, o Vitinho, a não ser que haja uma conversa entre Arthur Jorge, Vitinho e Matheus Ponte. O Vitinho está em período de adaptação. Ele citou a grama sintética, a temperatura, o clima. O entrosamento também faz parte, ele está chegando agora. O Matheus Ponte não entrou bem também na última partida, mas já provou que pode sim participar muito bem com a camisa do Botafogo em diferentes cenários. Só que eu acredito no Vitinho como titular. E na zaga, Bastos e Barbosa com o Marçal na lateral esquerda. O Alex Telles respondeu a minha pergunta na coletiva da apresentação dele, semana passada, falando que tem a questão física sim, que ele está buscando chegar aos 100%. Estava em outra liga, outra competição, viagem, desgaste, tudo aquilo. Mas é um jogador que já mostrou qualidade no primeiro toque na bola no jogo contra o Corinthians. O Marçal cometeu o pênalti, errou, foi mal naquele lance. Mas jogou muito bem, inclusive, como o Botafogo teve o Almada como um meia esquerda, o Savarino também por dentro, o Marçal explorou mais o corredor do que ele fazia anteriormente aqui no Botafogo. Se vocês observarem o mapa de calor do Marçal, vão ver que ele foi um lateral de chegada no jogo contra o Corinthians. Então nós temos o Marçal, o Alex Telles, temos que entender como está a situação do Cuiabano. que teve uma lesão muscular, sentiu no início da partida contra o Fortaleza, um tempo sem jogos. Vamos ver se o Cuiabano volta em breve para vestir a camisa do Fogão. Mas na lateral esquerda também estamos tranquilos. Então poderemos ter John, Vitinho, Pastos, Barbosa e Marçal ou Alex Telles no meio campo. Temos o retorno do Gregory, que estava suspenso contra o Corinthians. Gregory e Marlon Freitas do meio para frente. Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus e Thiago Almada. Um revezamento por ali. Eu mostrei ontem, quem não viu, veja o vídeo com as análises dos gols na vitória do Botafogo por 2x1 sobre o Corinthians. O Corinthians não tinha como achar os jogadores do Botafogo. No primeiro gol, marcação mais baixa, o Almada participando ao lado do Barbosa, do Marçal. O Marlon Freitas se apresentando para receber, iniciar a construção. Almada ainda no campo de defesa, invertendo para o Vitinho, que encontrou o Savarino no campo de ataque. O Savarino deu a bola de novo para o Marlon Freitas como um pilar no meio campo. O passo para o Almada e ali ele desequilibrou com o dribles. O Marçal estava solto na esquerda, poderia ter recebido. O Almada preferiu driblar, esperar o momento certo para dar o passo no vazio. Para o Savarino, que se desvencilhava da marcação, enquanto o Igor Jesus atraía dois marcadores e o Luiz Henrique entrava como um centroavante. No segundo gol, não vou nem falar, porque vou comentar os dois lances analisando com calma na redação do Bandeira de hoje, às 15 horas e 45 minutos, nessa tarde especial. Beleza, galera? Falando em redação do Bandeira, então eu peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão aí embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo, talvez até hoje, dos 52 mil. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. O like é importantíssimo. Assim o YouTube entende que você gosta de conteúdos e distribui automaticamente para mais pessoas e todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo no canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Opa! Passamos dos 68 mil sócios. Não vamos esquecer disso. Vamos passar dos 70 mil. Aquele abraço novamente. Valeu, fui, fogo!